Olá pessoas maravilhosas deste mundo tão bonito, estou aqui mais um dia, na sexta-feira, o dia que nós falamos sobre o caminho do despertar, quantas pessoas estão passando por essa trajetória do despertar, se sentem perdidas, se sentem sós, estão se sentindo meio malucas, ninguém está entendendo elas, então eu venho aqui com esses conteúdos, trago pessoas incríveis para vocês, para que vocês compreendam que o processo do despertar é um passo a passo, é um dia de cada vez e que ninguém está maluco não, então talvez você vá se identificar agora com a história dessa pessoa tão querida que eu venho trazer hoje, vai contar uma história assim que quando ela me contou, a história dela me tocou, eu falei uau, que história mais linda, então assim, essas histórias que eu trago para você, essas histórias reais, vidas reais, é para que te ajudem nesse seu processo, e a pessoa que eu vou trazer aqui, ela era uma advogada, uma advogada, sabe aquelas pessoas que tinham tudo, que tinha aquela carreira assim, que tudo estava fluindo, mas de repente o despertar trouxe ela para um outro caminho, e hoje ela está ali se formando como terapeuta quantiônica, não, quantiônica, ela vai me corrigir daqui a pouquinho, ela também está agora trabalhando com o YouTube, e a vida dela mudou totalmente, então eu tenho prazer de trazer essa pessoa tão querida, né, que ganhou um lugar no meu coração especial, né, já faz parte da minha vida, Rosiane Dias, seja muito bem-vinda, minha querida. Ei, meu amor, obrigada pelas palavras aí lindas, iluminadas e cheias de carinho, eu tenho um, assim, eu tenho muita gratidão a Deus por esse caminhar, porque ele está me mostrando pessoas incríveis, assim, pessoas que eu jamais imaginei que existiam, e que conheceria, e tu é uma delas, tu faz parte dessa lista. Gratidão. Gratidão a você, né, a gente sempre fala isso, né, Rosi, que a gente se reencontra nesses dias de hoje, né, não é mais, assim, um encontro, eu estou conhecendo uma pessoa nova, mas é um reencontro, temos um propósito com esse reencontro, né, e você veio aqui com essa calmaria toda, com essa voz que acalma todo mundo, né, e eu sou muito feliz e muito grata por te ter agora na minha vida, né, mas, assim, a gente gostaria agora de conhecer um pouquinho de Rosiane, né, fala pra gente onde que você mora, né, o que que você faz aí, bom, o que que você fazia antes, né, na verdade, porque agora você está num caminho totalmente diferente, né, então conta pra gente um pouquinho quem é a Rosiane. Ah, eu sou a Rosiane Dias Carneiro Pereira, eu moro em São Luís do Maranhão, é uma ilha conhecida também como Ilha, a Ilha do Amor, ou a Jamaica Brasileira, por conta do reggae, né, o pessoal aqui gosta muito de reggae, eu também gosto, gente, adoro ouvir reggae. Nossa, que legal. E eu, na verdade, esse meu caminhar de cursos, foi meio assim, eu acho que a espiritualidade sempre me preparou pra isso que eu estou vivendo agora. Eu sou formada em Arte e Educação pela Universidade Federal do Maranhão, e quando eu terminei esse curso de Artes, eu fui fazer o curso de Comunicação Social, não terminei, eu larguei, gente, eu não sei, eu sou assim meio impetuosa, eu nem tranquei o curso, eu larguei, faltava um ano pra eu me formar em Comunicação e eu larguei. Aí depois eu fui fazer administração de empresas, não gostei, e decidi fazer direito e me apaixonei. Me apaixonei de uma forma, não é? E tive escritório com amigas, e o destino sempre me empurrando, me empurrando, assim, chega um ponto que parece que eu quero sair de mim, aquilo ali não me completa mais, não me faz mais feliz. E eu sou assim, eu sou uma pisciana corajosa, eu sinto essa energia dentro de mim, eu vou seguindo. Vai fluindo, né? Vai fluindo. Igual um peixinho na água. Isso, e quando eu tava no Centro Espírita, eu comentei com uma amiga minha, eu digo, gente, eu tô sentindo uma coisa esquisita, eu não sei, é uma energia dentro de mim, parece que tem um vulcão. É uma energia tão forte que eu tenho vontade de sair correndo, correndo, assim, sem rumo. Pegar uma estrada, assim, uma BR e me embora. Aí elas ficaram preocupadas, meu Deus, nós vamos fazer um reiki pra alinhar até os chakras, porque eu acho que tem os chakras com tudo alinhado. Mas era vivo aquilo dentro de mim. Mas já era aquela energia pra me tirar do Centro Espírita. Incrível, entendeu? Aquilo ali não me completava mais. Eu queria mais. E o que é esse mais? Eu não sei o que é esse mais, mas aquilo ali não era mais aquilo que eu queria. Então eu segui, aí fui trabalhar no interior, né, como assessora da promotoria. E lá eu estava muito bem, ganhava razoavelmente bem, morava no hotel. Gente, morar no hotel, que sonho! Ela não precisava arrumar a casa, não precisava limpar, não precisava preparar café da manhã. Eu adoro morar, assim, em cidades do interior. Pessoas simples, sabe? As pessoas adoravam conversar comigo. Sempre foi assim. Eu morei em duas cidades do interior, mas graças a Deus fui muito feliz. Fui muito feliz. Eu sou uma pessoa muito fácil de fazer amizade. E eu não sei, parece assim, que é um açúcar atraindo mosca. As pessoas são atraídas pra mim, pra querer conversar, entendeu? E eu gosto de ouvir, aí fica... Encaixa, né? Eu gosto de ouvir, elas gostam de falar. Encaixa. Então, de repente, em 2019, 2019 pra 2020, minha vida virou de cabeça pra baixo. Virou de cabeça pra baixo. Fiquei desempregada. Sofri um assalto, que levaram meu carro, documento, meu material, que eu tava começando o canal. Nossa. Isso, assim, sucessivamente. Depois peguei o coronga. Vou falar coronga por causa do... Algoritmo. Algoritmo. Peguei o coronga. E esse coronga, ele me fez refletir muito. Eu sempre falo, gente, ele tem o lado positivo dele. E eu olhei ele por esse lado. Eu não voltei a mesma quando eu voltei do coronga. Não voltei. Eu refleti sobre tudo na minha vida. Sobre família, sobre amizade, relacionamento. Relacionamento. Tudo, 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 tudo. E eu voltei diferente. E perdi alguns amigos também, né? Que estavam junto comigo. Teve um amigo que pegou junto comigo. Assim, separado, lógico, né? Na mesma época. E a gente sempre conversava. Ele mandava mensagem. Como é que tu tá? E eu dizia, olha, hoje eu tô assim e tu... Só que ele não conseguiu. Ele foi embora e eu fiquei, né? E acredito que nós escrevemos essa história lá no nosso projeto de vida, né? Isso. Então, quando eu fiquei desempregada, quando eu fui exonerada no meu trabalho, e foi de forma assim, abrúpita, que eu acredito que tinha que ser assim. Eu comecei a ouvir uma voz, na minha consciência, uma voz, uma telepatia, que eu não sabia o que era. Ela dizia só o que eu tinha que falar. Você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar. E eu, como eu já estudei muito a doutrina, já participava de centro espírita, reunião mediúnica, essas coisas todas, eu entendia. Eu disse, eu olhava pra cima e dizia, tá certo, eu sei que eu tenho que falar, mas o que é que eu tenho que falar? Me digam aí que eu vou falar. Só que essa exoneração, ela me deixou fora de rumo, fora de prumo, uma pancada assim, né, porque eu ajudo a minha família, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, no que for necessário. De repente, eu me vi sem chão, eu disse, e agora? Estou sem nada. E eu fui a um outro centro espírita, e lá, uma entidade maravilhosa, me orientou, né, que, que ele disse, ela disse, resumindo, que a minha vida nunca mais seria a mesma. E disse, não olhe pra trás, siga. Essa voz ecoa dentro da minha alma até hoje, eu não olhei pra trás. De jeito nenhum. Ah, tu ficou com raiva de fulano, de fulano? Não. Eu deixei pra trás o que passou e estou indo pra frente. O que é que tem na frente? Não sei. Eu estou muito feliz. É surpresa. Eu estou muito feliz no que eu estou fazendo, né? Então, depois dessa voz e desse, e dessa orientação da entidade, que eu, eu fui ver, assisti ao YouTube. Eu falei, estou assistindo ao YouTube. Estou desempregada, vou assistir umas coisas aqui que eu gosto. E no meio do caminho, eu já era seguidora da Cássia Faria, ela é hipnoterapeuta, umas coisas assim. E nesse dia, que eu tenho certeza que foi a espiritualidade que me colocou pra assistir, ela disse que quem tem conhecimento tem a obrigação de passar. Aí eu lembrei, poxa, já tenho um pouquinho de estudo da doutrina, eu posso passar alguma coisa que eu saiba, né? pra acalmar as pessoas, pra orientar. Principalmente nessa pandemia que tá todo mundo em casa, as pessoas estão se sentindo sol, né? Precisam de umas palavras sábias, né? Aí a Cássia disse exatamente isso nesse dia, que você tem a obrigação de passar e não diga que você não tem o conhecimento. Todo mundo tem um pouquinho de, seja do que for pra passar pro outro, né? acolher. E disse, aí eu disse, poxa, tá aí, eu tenho que, é sobre isso, mas como? Aí ela disse, ela completou o vídeo, lá no vídeo, ela disse, escreva um livro, crie um blog, crie um canal. Gente, quando ela disse crie um canal, abriu a chave que eu lembrei do canal do YouTube que eu tinha criado, eu vou dizer uma data alegórica, em 1927 eu tinha criado um canal do YouTube. Pra que eu não sei? Antes de você nascer, você criou o canal do YouTube? Porque eu nem, eu não tinha nada a ver com internet. É. Nada, não sabia nada, nem andava assim a internet. Eu comecei a usar a internet pra trabalhar mesmo, né? A gente usa muito, tem que fazer pesquisa. E eu lembrei, quando ela falou, crie um canal, veio certinho, eu digo, cara, eu tenho um canal. Aí eu fui procurar, agora lembrar de senha, não sei de que. Aí eu disse, ok, ok, estou com o canal. E agora? Faço o quê? Vídeo. Mas foi vindo, mas foi vindo, mas foi vindo, as intuições foram vindo. E eu fui pensando em como começar. e novamente a espiritualidade usou um outro canal, um outro youtuber pra falar. Eu sigo o Kim Paim, só que ele fala de política. E nesse dia que eu estava assistindo o Kim Paim, ele disse assim, gente, eu falo muito de política, mas muita gente quer saber como foi que eu comecei a minha vida como youtuber. Então eu vou gravar um vídeo contando o passo a passo, como eu comecei minha vida aqui nesse canal. Aí outra, digo, olha só, vou começar, o meu primeiro vídeo vai ser falando isso. Até aonde eu cheguei, os atropeios que aconteceu comigo aqui. Então vai ser o vídeo da apresentação do meu canal. Aí pronto, eu gravei o primeiro vídeo, um sofrimento, porque eu não sabia fazer, minhas irmãs não sabiam fazer, meus amigos, não tinha ninguém que soubesse, mas foi aparecendo. Foi na cara e coragem. Não, foi aparecendo, as ideias vieram e eu ia atrás daquela pessoa que vinha na minha cabeça. Entendeu? Então eu chorei, eu não vou mentir. Gente, foram dias e dias de choro e ranger de dentes. Porque eu sou uma pessoa muito criativa. Eu não sei se é porque eu sou psiana. Eu não sei se é porque eu nasci de sete meses. Eu nasci de sete meses. Tudo a ver. Eu não esperei nove. Eu tenho muitas ideias, muita criatividade. A minha mente, ela funciona 24 horas. Eu conheço isso. É complicado. É acelerado. A minha mesa aqui é cheia de papel. É cheia de, assim, eu uso essas fichinhas. Anotações. Eu ando com caderneta porque vem uma ideia e eu escrevo. Eu tive uma fase de poesias que as poesias vinham prontinhas na minha cabeça. Eu tinha que ter um papel na frente para escrever, senão eu enlouquecia. Eu sentia que se eu não botasse porque para fora eu enlouqueci. Eu tenho que dar vazão o tempo todo. Então, essa é a minha vida de youtuber. Aí, sim, os convidados do meu canal, eles são intuitos também. Eu vou assistindo aos vídeos e vem aquela impressão, aquela intenção desse convite pulando. É, é. Mas isso é a melhor coisa, na verdade. Você está seguindo ali a sua alma, o seu coração. Isso, tudo. Tudo é meu coração. Isso é muito bom. E me diz, quando você estava com aquela sua vida, que estava tudo em ordem, você morava no hotel, você pensava em algum momento eu tenho que mudar essa vida ou você estava satisfeita? Nunca, meu Deus. Olha, quantas e quantas vezes eu acordava de madrugada só para agradecer a Deus por aquela vida que eu estava tendo. Porque, poxa, eu trabalhava no que eu gosto. Eu amo. Gente, se eu estiver varrendo a calçada, pode dizer assim, a Rosiane está completa ali, está inteira. Eu amo varrer a calçada. Porque se eu não amar, eu não faço. É só assim. Aquilo que eu não gosto. Então, eu amava o meu trabalho. Porque lá eu trabalhava com gente que eu gosto de gente. Então, eu acordava de madrugada para agradecer a Deus por aquela vida que eu estava tendo. De trabalhar, de poder ajudar minhas irmãs, meus pais financeiramente, poder ajudar as pessoas. A espiritualidade chega, fala, Rosiane, está tudo em ordem aí. A gente vai ter que mudar as coisas. Vamos tirar as coisas que estão te deixando na zona do conforto, para que você vá trabalhar, levar a palavra. Mas sabe o que eu acho, Kera? Eu acho que a espiritualidade deve ter pensado assim, poxa, a Rosiane é uma pessoa muito... Tudo tem amor. Então, ela está tão entretida naquele amor, daquele trabalho, daquela vida, que se a gente falar com ela, ela não vai nem escutar. Então, nós vamos dar uma retada nela, uma retada, para ela dar uma girada de 360 graus. Porque senão, a gente não consegue trazer ela para esse caminho. Entendeu? E bom que você entende, porque muitas pessoas, quando acontece isso, o teto cai, o chão abre, né? E as pessoas ficam ali, acabadas, quando acontece uma coisa dessa. A gente tem que ter a sabedoria, né? De que a espiritualidade faz sempre o perfeito na nossa vida, né? Sim. É para que nos direcione para aquele caminho que nós programamos viver, né? Fazer. E a sua hora chegou, né? A espiritualidade falou assim, Rosiane, agora é a hora, né? De você fazer aquilo que você veio fazer. Já brincou, já teve uma carreira, já estava tudo bem, agora é a hora de trabalhar. Né? E eu acho isso tão lindo, você ter entendido isso. Porque no Centro de Espírito, eu frequentei dois, eu era inteira, dava palestras, eu sempre trabalhei na livraria, porque eu sempre gostei de ler. Ai, que gostoso. Então, eu fui adquirindo, assim, um bocadinho, uma gavetinha de conhecimento, uma gavetinha bem pequenininha de conhecimento, eu tenho, entendeu? Então, eu acho que foi isso também. Sim, porque aí o mundo precisava escutar o seu conhecimento, né? E você tem a melhor ferramenta nas mãos para poder repassar tudo isso, que é o YouTube, né? Então, assim, que lindo que foi essa jornada. E qual foi, assim, quando aconteceu tudo isso, né? Porque, bom, a sua vida mudou ali de ponta cabeça, né? Do dia para a noite. Do dia para a noite. O que foi que mais doeu em você? Você falou assim, nossa, era, nossa, eu vou ter que mudar isso, eu vou ter que soltar isso. O que que você teve que soltar para que o seu despertar fosse mais leve? O que doeu mais em você? Minha irmã, olha, eu não sei nem te responder essa pergunta, porque eu acho que eu não sou desse planeta mesmo. Não tenho assim. Olha, é um outro lado da moeda também, do despertar, gente. O povo acha que a gente não é normal, de jeito nenhum. A família, então, às vezes eu pego para o papai me olhando, e eu me olhando assim, aí eu faço que não vejo, mas eu disse, meu Deus, meu filho, não está normal. Mas, gente, só sabe quem passa esse momento, do quão gostoso é. É assim, uma leveza. Hoje eu fui gravar uns vídeos, eu passei a manhã gravando uns vídeos, para agendar na próxima semana. E uma pessoa falou assim, para o Vital, o Vital Froese, que eu faço a leitura dos textos, ela disse, Vital, eu estou em uma fase tão feliz da minha vida, parece que eu estou fora do corpo, parece que eu estou vivendo uma outra vida, eu estou leve, eu estou feliz, eu estou desse jeito. Que lindo. Pois eu estou desse jeito. Apesar dessas adversidades que aconteceram, eu nunca reclamei do meu carro, não tenho carro até hoje. Até hoje eu não tenho carro. Não reclamo de nada, não reclamo de nada. Eu acho que está tudo certo. Está tudo certo. Pode trazer mais trabalho que eu faço, pode trazer. Eu já agora já não estou, mas também eu converso com eles todos aqui no meu show. Ah, mas tem que conversar. Do jeito que você é, né? Vocês me dão as ideias, vocês me inspiram em todas essas ideias que eu tenho. Parece que o mundo não vai abarcar minhas ideias, de tantas ideias que eu tenho. Mas eu sou sozinha, encarnada aqui, fazendo minhas coisas. Eu penso, não, eu recebo a intuição, eu crio, eu faço. E aí, entendeu? Me ajudem, por favor, me coloquem num grupo de pessoas que vão trabalhar juntas alguma coisa, porque tudo sou eu que faço. Reclamando, não, de jeito nenhum. Você flui, simplesmente flui com as suas ideias. Exato, exato. Sem reclamar, simplesmente vai fluindo e agradecendo. Eu acho que isso, essa na verdade é a chave para fazer com que tudo fique mais leve, a gratidão. é compreender que tudo está certo, não importa o que aconteça na sua vida, está tudo certo, a gente tem que agradecer e tudo fica mais leve, mas não teve nada que aconteceu que você falou assim, nossa, isso eu tenho que mudar, isso eu tenho que soltar, porque no meu caso foi a alimentação, tirar a carne, isso foi uma coisa que eu falei, gente, olha o que eu fiz todos esses anos da minha vida, e aí eu tive que mudar completamente, foi esse o meu grande despertar, isso eu tive que soltar. A questão da carne que aconteceu em mim, eu nunca gostei realmente de carne, eu colocava assim uns fiapinhos para sentir aquele gosto, mas nunca gostei. Uns fiapinhos. Só para inventar, só para enfeitar o prato assim, sabe? E de repente eu percebi que uma rejeição, por exemplo, eu tenho alergia a mariscos, se eu comer camarão, caranguejo e outro marisco, minha filha é morte certa, é como se inflasse, inchasse, inflamasse todos os meus órgãos do cérebro. Parece que eu estou bombando assim, sabe? Sério. Aí eu não posso, aí dá espirro, coça a garganta, coça o ouvido, o olho fica assim, inchado, parece uma sacada do rosto, eu não como, é alergia, isso aí eu sei. Mas a carne, eu comecei a sentir o mesmo efeito. Parece que eu vou inflando, eu digo, não, eu não gosto de carne, eu não vou comer mais não, deixei de comer carne, entendeu? Ainda como frango, ainda como peixe, adoro peixe, adoro peixe, entendeu? Mas eu acho que a sua energia, o seu campo vibracional também começou a mudar, né? Sim. Por exemplo, de você não conseguir comer marisco, é porque não dá, não combina com o seu campo vibracional, né? E conforme a gente vai mudando o nosso campo, o nosso campo energético, a gente vai tendo outras vontades de comer outras coisas, de deixar de comer algumas coisas, né? Então é tudo um processo, né? É um processo de despertar. Temos que respeitar. Agora, eu também, eu tenho um problema, eu não gosto de fruta, eu não gosto de suco, entendeu? Algumas frutas eu gosto, eu gosto de manga, eu gosto de goiaba, algumas coisas. Banana eu como, porque é bom, mamãe fica, ai, tem que comer banana, porque dá ânimo, não sei o que, aí eu olho pra banana, banana olha pra mim, eu digo, agora amiga, vamos lá, vamos entender. Mas eu não gosto de fruta, suco, ah, tu quer um suco, eu gosto de água, amo tomar água. Isso é muito saudável, né? É. É muito saudável. Mas assim, Rosiane, então tá, você teve aquela vida, né? Você passou por tudo isso, por esse aprendizado, porque tudo é aprendizado, né? Esses desafios que a gente passa. Como é que está a sua vida agora? Agora você é uma youtuber, né? Você vive na criatividade, porque quem é youtuber tem que ser criativo, né? E é muito trabalho. As pessoas acham que quem trabalha com o YouTube tem aquela vida de colocar as mãos pra trás e... Não, gente, quem trabalha no YouTube tem muito trabalho todos os dias, né? Como é que está a sua vida agora? Você também faz um curso, né? De mesa quantiônica. Nossa, olha, vai ser uma terapeuta ali que... Vamos ter que fazer uma sessão ali com a Rosiane, porque ela vai ser uma bela terapeuta. E como é que está a sua vida agora, então, depois que você passou por todo esse processo? Minha vida, a princípio, está resumida no trabalho, né? Como youtuber, cuidando do canal, porque... é 24 horas que a gente precisa estar alimentando, né? Tendo ideias, colocando coisas novas, pesquisando, vendo vídeos, lendo livros, pra gente passar. E fora as nossas experiências também, né? Que a gente conta. E como advogada, eu não estou mais naquela linha de frente, de audiência, essas coisas, não. Eu faço mais a redação das petições, porque eu já tenho uns processos, estão tramitando, estão com os amigos. Então, precisa de peticionar, eles, tem que fazer uma petição assim, eu faço. Eu sempre gostei de escrever. É uma coisa que eu gosto muito mesmo, né? E... Basicamente é isso. E veio essa questão da terapia, que foi a Irline Eugênio, que a gente estava conversando. e ela me disse, você tem todo um perfil de uma terapeuta, por que você não faz o curso? Aí ela foi me explicar, me passou uns vídeos, pra eu ver, e eu blinquei na hora. Se apaixonou. Me apaixonei, até porque é um trabalho que eu já fazia sempre, né? Conversar com as pessoas, ouvi-las, ter uma palavra bacana pra elas, e elas agradecerem. Poxa, depois eu conversei com o Tio, eu estou vestindo tão bem. E agora eu vou usar a ferramenta, que é a mesa pantiônica. Nossa, mas eu também, eu quero fazer. Eu já falei pra você, né? Isso. A gente precisa marcar que eu quero fazer, porque eu nunca fiz, eu não conheço, né? E eu acho que todas essas ferramentas são maravilhosas, né? Dizem que a espiritualidade está juntando, né? Os terapeutas todos, está precisando cada vez mais e mais de terapeutas. Sim, sim, sim. Porque tem muitas pessoas que não estão conseguindo acompanhar essa energia toda, essa frequência mais alta, e elas estão pirando. Estão entrando em depressão, estão ficando agressivas, estão sem saber o que fazer, então os terapeutas estão ali pra isso agora. Ainda mais os terapeutas que trabalham com energia, né? E esses terapeutas serão muito, muito necessários a partir de agora, né? Eu já venho falando isso já há mais de um ano pro meu grupo, pras minhas alunas, né? Falei, gente, o mundo está precisando de mais terapeutas, né? Então, assim... Cada vez mais. É, e você acho que já está quase terminando o seu curso, né? Já, já, já vou começar os atendimentos. Estou só me organizando, porque eu sou a mulher da organização. Ai, é... Eu esqueci de falar isso no começo, Rosiane. Porque, gente, a Rosiane, ela me convidou pra uma live dela no canal. Eu vou deixar aqui no card, acho que... Em algum lugar que eu vou deixar, o vídeo pra vocês assistirem, que a Rosiane fez comigo, tá? A Rosiane é totalmente organizada. Me mandou lá as perguntas, né? Totalmente organizada. Uma semana antes da live. E aí, eu, né? Convidei ela também aqui agora. Totalmente freestyler. Duas horas antes, mandei um WhatsApp. Olha, Rosiane, são essas perguntas. Não se preocupe, a gente flui. Olha a diferença, né, Rô? A minha foi um mês, né? Um mês antes. E isso, fora a conversa que a gente teve antes pra se conhecer, pra criar essa intimidade maravilhosa, né? Nossa, você é totalmente organizada, totalmente disciplinada, né? E eu sou aquela lá toda, uau, vamos lá com a energia. Mas, gente, eu acho isso lindo, Rosiane, porque o mundo precisa dessas diferenças, porque a gente se completa, né? Imagina, se o mundo todo fosse igual a eu, vixe, teria um caos aí. Mas eu sou terrível mesmo. É, mas então, olha, depois vocês vão ter aqui embaixo, na descrição, todos os links, né, pra você encontrar a Rosiane, porque logo, logo, ela vai estar dando sessão, gente. Eu, você, acho que é uma das primeiras a marcar a sessão com a Rosiane. Se Deus quiser. E procurem ela, viu? Olha, o canal dela é maravilhoso, ela sempre traz convidados, assim, as lives são maravilhosas, um conteúdo, assim, muito rico que ela traz, né? Ela inspira a gente, né, com esse jeitinho dela, ela, assim, todo negro, né, calmo de falar. Então, eu indico pra você, viu? Siga a Rosiane, porque você vai aprender muita coisa legal com ela. Se inspire na Rosiane, né? Então, agora, então, você tá feliz com a sua vida, né? Então, você tá totalmente satisfeita. Mais ainda, né, do que já era. Eu sempre gostei de tudo que eu fiz, assim. Mas, ah, eu sempre digo, a gente não se governa, né? Eu tava lá, quietinha, trabalhando, tal. De repente, não, minha filha, né? Não, pode sair daí, que nem aí, não. A gente manda pra outro... Pra outro métier. Não é isso aí, mas não. Lá onde você vai poder fazer aquilo que você realmente veio fazer, né? Exato. Mas tá sempre... É sempre no momento perfeito, né, Rosiane? Tá tudo certo, né? Sabe o que eu acho interessante, Kelly? Assim, parece que a gente ia preparar desde criança mesmo. Somos. Desde criança, eu sempre gostei de ler, eu sempre fui curiosa de assuntos, assuntos esotéricos, assuntos extraterrestres, sempre. Eu sempre fui a estranha da casa. Desde criancinha. Sim, isso é normal. Então, a gente vem... A gente vem sendo preparada pra isso que a gente tá vendo hoje. Assim, eu acredito que seja. E você continua sendo diferente, mas o legal de agora é que esses diferentes estão se reencontrando, né? Sim. E aí você não se sente assim tão só. Porque eu lembro que quando eu era adolescente, eu era tão diferente que eu me sentia assim só e queria me adaptar. Sabe? Eu ficava querendo me adaptar em todos os lugares pra ser aceita. E hoje em dia não. Hoje em dia eu posso ser eu, né? Encontro tantas pessoas que são igual a mim. Então, isso me dá assim uma paz interior, né? Falei assim, vamos juntos agora, né? Que na verdade nós não somos diferentes, né? Na verdade nós somos todos iguais. Só que a gente tá mais desperto. A gente entende as coisas com outros olhos, né? A gente passa a se entender, a se conhecer mais ou a querer se conhecer mais, né? Quem realmente sou eu? O que é que eu vim fazer aqui? É só isso. Não. É verdade. Eu vim ajudar o outro. Ah, eu amo isso. É. Amo ajudar o outro com frases, com postagens, com vídeos. Gosto muito mesmo. Mas quando você era advogada, você fazia exercícios do quem sou eu ou do autoconhecimento? Ou isso veio depois que você entrou nesse processo? Eu sempre vivo intensamente o que eu faço. Eu acho que naquele tempo eu nem perguntava. Eu gostava, eu amo. Você vivia. Eu sempre eu tô intensa naquilo que eu faço. Entendeu? É. Aí eu acho que com esse... Foi depois do corona que veio essas... Né? Que eu fui fazer as reflexões. Porque ali, do jeito que eu voltei, foram sintomas leves, foram sintomas pesados, graças a Deus. Porque eu tomei minhas calções, né? Sim. Mas se eu... Do jeito que eu voltei, eu podia não ter voltado. Claro. Eu podia ter ido junto com o meu amigo lá, que foi... Aí você se pergunta por que, né? Comigo foi diferente. É. E eu acredito assim, eu coloco assim, poxa, o script dele não era igual ao meu. É. Uhum. Né? É assim que eu que eu respondo pra mim. Não era igual ao meu. E se com você... Porque a gente tá se falando, gente, a gente tá... Rosane, o que que tu comeu hoje? Aí eu dizia, e tu... Tudo certinho. Aí um belo dia, eu escrevi a última mensagem pra ele, e aí... Eu até brinquei, assim, aí, Bonito de Cúrico, como foi o tamanho seu hoje? Não teve mais resposta. Sério? Olha isso. Entendeu? Aí depois, uma dele me falou que ele tava ruim, que ele tava piorando, tal, tal, tal. Uhum. E aí foi quando vocês fez a pergunta, né? Por que que com... com ele foi diferente, né? Então, se eu fiquei, é porque eu tenho alguma coisa pra fazer aqui, né? Sim. Uhum. E ele acabou, acabou a missão dele. Sim, claro. Assim eu penso. Foi desse jeito que eu fiz. É confortante pra mim pensar dessa forma. De todas as pessoas que desencarnam, eu penso assim, gente, olha, é ruim, é, sente falta, sente saudade, mas acabou, pensa que ali acabou o que ele tinha que fazer aqui. Ele tem que retornar, a gente tem o dia certo de voltar. Sim. É verdade. É o dia certo. É. A gente só não tem acesso à lista de chamada. Pois é. É isso mesmo. Mas é aquele negócio que eu sempre falo, né? A gente não perde nada, né? A gente não perde, a gente transita, a gente transita. Isso. Então, dá aquela saudade, mas a gente sabe que não acabou, na verdade, ali, né? Acabou aqui no planeta Terra, nesse corpo, né? Mas as coisas continuam, né? A consciência continua aí. A gente não é... E pelo que eu já escutei, né? Recebi informações que logo, logo teremos um aparelho, como se fosse um telefone que vamos poder ligar para a espiritualidade, vamos poder discar um número e falar com a espiritualidade. Então, as pessoas vão transitar e a gente vai conseguir falar com as pessoas. Não é legal? É. E já tem a transcomunicação, né? Já tem a transcomunicação. Inclusive, eu fiz até uma live sobre a transcomunicação instrumental com a Sueli... Esqueci o sobrenome dela agora. Muito boa. Muito boa a sua transcomunicação. Se as pessoas quiserem conhecer, e no final ela leu uma mensagem de uma extraterrestre. Meu Deus, que coisa linda. É. Linda, linda, linda essa live. É. Eu vou procurar depois no seu canal para assistir. Eu mando o link para ti. Manda. Manda. Está vendo, gente? Vocês precisam ir para o canal da Rosiane, porque os conteúdos que ela traz realmente são conteúdos riquíssimos. A gente sempre aprende com as lives da Rosiane, né? Então, assim, segue ela lá, viu? Escreve para ela. A Rosiane vai ficar super feliz se você escrever uma mensagem para ela, né, Rosiane? E marca já uma sessão com ela. Eu respondo todo mundo. Todo mundo que deixa o comentário responde com todo carinho. É. E o meu canal... Você deve perceber pelo seu jeito. Eu procuro ter essa diversidade de temas, né? Eu comecei fazendo experiências de quase morte. Uma sequência. Aí depois eu parei e disse poxa, mas eu não quero que o meu canal seja conhecido. Ah, o canal da EQM. Não. Eu quero contribuir com cada uma das pessoas que conheçam o meu canal com assuntos diversos que despertem a consciência delas. Isso. Maravilhoso. Esse é o meu objetivo também. Maravilhoso. Rosiane, você perdeu amigos quando você começou a mudar? E você trocou o caminho? Foi difícil isso para você? Ainda hoje, os amigos... A gente está vendo uma fase meio estranha, né? Tem a questão da política. Política, né? Tu está na Suíça, acho que tu não está vivendo muito isso. Mas aqui no Brasil, minha filha, as pessoas estão deixando de se falar porque fulano escolheu o A e o outro escolheu o B. É, eu escutei falar disso. Gente, o A e o B, eles não vão andar na minha vida. Eles não vão. Não vou deixar de ser amigo de fulano porque ela escolheu o B ou o A de jeito nenhum. Então, o despertar da consciência, as pessoas se afastam. Eu não sei porquê. Eu queria saber o que passa na cabeça delas. Na verdade, não é nem o que passa na cabeça delas. O que acontece é que você mudou a sua energia e não ressoa mais, né? Não ressoa. As pessoas se incomodam porque a sua energia começa a aumentar. Ah, foi isso. Eu queria saber. Eu queria saber o que será que as pessoas estão se afastando. É, mas isso sempre acontece. Esse é um dos primeiros sintomas, né? Quando alguém desperta. É, a gente percebe. A gente vai percebendo. E o que eu busco como conforto é isso aí que você está dizendo. A energia, ela não vai mais se encaixando com a outra. Não vai mais ressoar. Mas o melhor de tudo isso é você saber que sim, sua energia muda, o seu campo muda. Algumas pessoas, elas começam a sair porque não vai mais ressoar. Mas aí você vai conhecer pessoas que ressoem com você. Ah, mesmo. Isso aí. A gente vai formando uma tribo só nossa. A tribo dos dois. A tribo dos ETs. Ah, ali é um ET. Deve ter gente assim. Aquilo ali só fala besteira. Fala de... Só. Fala de... Não é coisa de despertar da consciência. Isso é besteira. Não é assim. É verdade. E quando a gente se une, meu Deus, é a melhor coisa do mundo é falar desses assuntos. É. É uma alegria... É uma alegria interior que a gente não consegue explicar. Né? Aí é paz. Aí você... Aí sim a gente sente aquela paz, né? Que todo mundo falava, a gente só ouvia falar, mas não sentia. Exato. É assim mesmo. Eu adoro isso. É. Porque tem muita gente sofrendo, né, Rosane, com tudo isso. Porque o que eu recebo de mensagem de pessoas falando assim, ah, eu tô tão triste porque desde que eu comecei esse processo de despertar, as pessoas se afastaram de mim, a família não me entende mais. Gente, esse é o primeiro sintoma do despertar, né? Mas seja grato porque as pessoas... Não existe pessoas certas e erradas, mas existem as pessoas que vão ressoar com você, vão falar a mesma língua com você que você, né? Isso é o mais bonito de tudo. Inclusive, esse motivo aí que tu tá falando foi o que me levou a criar aquele Seja Membro, né? Tem o Seja Membro do canal, e eu pensei em ajudar essas pessoas exatamente num chat. Eu criei uma modalidade que é um chat pra essas pessoas aí que estão se sentindo deslocadas, perdidas, estão achando que estão doidas e não estão coisa nenhuma, pra gente se unir lá no chat e conversar, e conversar bobagem, e tirar dúvida um do outro, e um que já tem uma experiência maior ajudar o que tá entrando. Então, esse foi o meu... Esse foi o meu objetivo dessa modalidade lá. Ai, que legal. A gente conversar sobre isso. porque ninguém tem mais tempo de conversar, né? Verdade. É verdade. É porque hoje em dia tá tudo mudando e tá tudo tão acelerado, né? Que as pessoas estão se esquecendo de manter o contato com as pessoas, né? Então, é muito importante a gente poder conversar. E é legal. Esse espaço Seja Membro a gente encontra no seu canal, né? É. Eu comecei agora. Eu fiquei pensando, pensando, meu Deus, o que que eu vou colocar? Ah, isso foi vindo. As intuições, eu... Eu coloquei as modalidades lá. Que bacana. Gente, olha aí, ó. Além de terapeuta, você vai ter a oportunidade de clicar lá no Seja Membro, né? Pra conversar com essa simpatia toda que temos aqui na nossa frente. Ai, eu quero ajudar todo mundo. Se eu pudesse ajudar todo mundo. E os animais também, gente. Eu também sou... Eu amo os animais. Eu ajudo o pessoal que tem ONG, não sei o quê. Tanto que eu falo que o... Eu tenho um pix, eu faço um pix no canal. E esse pix também é pra ajudar, né? Essas pessoas que me procuram. Que te ajudam financeiras, né? É. E pra todo mundo que me pergunta o que é ser espiritual, né? Ser espiritual, pra mim, né? Essa é a minha verdade que eu carrego. Ser espiritual é ser humano. Sim. É ser uma pessoa humana. Não é você ficar meditando o dia inteiro. Não é você ficar orando o dia inteiro de joelho. Isso não é ser espiritual. Ser espiritual é você pegar o melhor que você tem dentro de você, né? Que é o amor que você tem. E compartilhar e ajudar. Isso é ser espiritual. É você ajudar o próximo. Ajudar os animais, a natureza. É ser humano. As pessoas estão se esquecendo de ser humano. Ficando só em casa, né? Meditando, meditando o dia inteiro. Achando que tá sendo espiritual. Não. Nós não viemos aqui para sermos espíritos. Nós viemos aqui para sermos humanos, né? E só conseguiríamos ser humanos ajudando. E assim, né? Exato. Hoje mesmo eu vi no Instagram. Postaram aqui, esse caso aqui em São Luís. Meu Deus, mas eu choro. Gente, eu passo rápido, porque senão vai ser um dia de choro. Dos animais, eles estão sendo muito mal tratados. Tem gente que chuta. Tem gente que deixa passar fome. Meu Deus, são muitos os maus tratos. E hoje passou na minha, não sei como é o nome. Eu uso a internet para eu não ser a nomenclatura das coisas. Aquelas janelinhas que passam lá no nosso Instagram. Um gatinho, numa feira aqui em São Luís. O olho dele estava sacado e pendurado aqui, ó. O olho do gato. E a moça pedindo, fazendo pics, pedindo pics. Para que fossem levar no vento, para colocar no lugar. Meu Deus do céu. Como é que um ser humano tem que parar de fazer aquilo com um animal? Um gato pequeno. É muita desumanidade. É muita desumanidade. É muita desumanidade. Isso também é um aspecto desumano. Mas veja a desumanidade. Como é que fala isso? Desumanidade. Desumanidade. Isso. Isso começa, na verdade, com ela própria. Porque se ela tem coragem de fazer isso com o animal. Primeiramente está começando com ela própria. Ela com certeza se trata também dessa maneira. Ela não se ama. E começa a vir aquele ódio. Começa a vir aquela frustração. E desconta nos bichinhos. Ou em uma outra pessoa. Então, o ser humano. Gente, isso é tão importante no planeta Terra. Hoje em dia as pessoas precisam começar a ser o amor. A compartilhar o melhor que ela tem dentro de si. Então, assim, a Rosiane, imagina. Saiu lá da advocacia. Estava tudo bem. De repente, foi para o outro caminho totalmente diferente. E está agora compartilhando o melhor que ela tem dentro dela. A criatividade, o amor, a compaixão. Isso é espiritualidade. Isso é ser um ser espiritual. Então, isso é tão importante as pessoas entenderem hoje em dia. Não sei se você também pensa assim, Rosiane, mas as pessoas estão se desligando um pouquinho de religião. Estão começando a vir para a nova era com esoterismo, com misticismo. Só que estão se tornando pessoas fanáticas. Entende? E isso é o perigo. Porque elas falam, eu vou despertar. Mas aí fica a fanática com algum movimento. E não é isso que vai ajudar o planeta Terra. Não é isso que vai ajudar. Então, assim, é nisso que as pessoas precisam tomar cuidado. O que é o despertar? Na verdade, o despertar é a gente ser coerentes, né, Rosiane? Sermos coerentes mentalmente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, né? Todos os aspectos precisam estar funcionando. Então, a compaixão que vai nascendo no nosso coração para ajudar o próximo, né? E não ficar em casa na inércia, né? Só trabalhando com a gente, mas ajudar o próximo. Então, eu acho que isso é, na verdade, o que você fez. Você estava também numa religião, né? E aí você falou, não, eu preciso de mais informações, né? E aí você foi para o seu caminho procurar mais informações, buscar verdade, conhecimento. E isso é importante. As pessoas não serem fanáticas em apenas uma coisa, né? Eu pensava assim, eu acho... Porque era uma energia. Não sou eu que decido. Ah, eu vou decidir sair daqui, não. Aquela energia que estava dentro de mim. Parece um vulcão, parece um vulcão. É tipo assim, eu já fiz uma base, né? Eu já fiz uma base na doutrina, que foi lá. Minha filha tem mais coisas além disso. Isso, isso. Vai em busca, entendeu? É sempre estar em movimento, né? Porque o conhecimento está em todos os lugares, né? E a gente precisa estar sempre em movimento. Exato. Ah, isso é muito legal. E, Rosiane, agora você sabe, né? Tem muitas pessoas passando pelo mesmo. E eu tenho certeza que vão ter pessoas que têm uma história muito parecida com a sua, né? O que que você mudaria no seu processo de despertar que facilitaria mais a sua vida? Qual é a dica que você falaria agora para a pessoa? Olha, isso vai te ajudar. Qual é a sua mensagem para essas pessoas que estão no mesmo caminho? Eu acho que buscar o conhecimento. Nossa, para mim isso é tudo. Eu sinto fome de saber. Quanto mais eu sei, mais eu quero saber. Ah, eu assisto os canais. Agora sim, tem que saber filtrar os canais. Tem que saber filtrar aquilo que você está assistindo. Aquilo que você está ouvindo. O que ressoa com o seu coração fica. O que não ressoa, deixa passar. Entendeu? Então, eu tenho essa sede. Eu tenho meus livros aqui. Tenho um defeito. Eu e uma amiga minha, a Luísa. A gente é do mesmo jeito com o livro. Eu tenho muito apego aos meus livros. Eu não consigo nem emprestar. É, entendeu? Eu leio. Eu só sei ler escrevendo na página do livro alguma coisa. O que vem na minha cabeça. Eu escrevo. Então, é tudo. Mas escrito de forma organizada também. É rabiscado organizadamente. Então, eu acho que, gente, o caminho é o conhecimento. Primeiro, o seu autoconhecimento. Você saber o que está incomodando em você. Porque, às vezes, a pessoa está sentindo uma coisa manzada que é. Aí, de repente, você vai encontrar a resposta em um vídeo. Um vídeo como esse. Meu Deus, olha só. Essas meninas se sentiram também a mesma coisa. Como é que elas estão fazendo para modificar isso? Então, é o conhecimento. Essa é a chave para tudo. É você saber, você entender o que está acontecendo dentro de você e fora. E fora de você. É por aí que eu digo. Isso facilita muito. Não gosta de ler. Tem gente que não gosta de assistir. Gosta, assim, de ligar a televisão no canal aberto. E tome notícia de morte. Tome notícia de assalto. Meu Deus do céu. Isso aí não vai levar ninguém a nada. Muito pelo contrário. Vai tirar. Ou pega o celular. E fica ali com o dedo. Facebook, Instagram. Só olhando. Só olhando. Só fica passando. Entendeu? Não, para, gente. Para. Vamos procurar saber. Gente, todo mundo está falando de despertada consciência. Mas eu não sei o que é isso. Eu vou já atrás. Aí vai que acha. Olha, despertada consciência é isso. E uma coisa vai puxando outra. Com certeza. Com certeza. E buscar se inspirar em pessoas que já estão lá no lugar onde você gostaria de estar. Nossa, isso foi uma coisa que eu fiz muito no meu processo de despertar. Sempre buscar por pessoas que já chegaram lá num patamar que eu também queria chegar. Isso me ajudou muito. Além do autoconhecimento. Nós precisamos ter referências. Senão a gente não sabe para onde ir. Não, é verdade. E saber, né? Que do mesmo jeito que a Rosiane passou por isso, milhares de pessoas que estão nesse processo estão passando pelo mesmo, né? E que nós temos grupos, né? Formamos egrégoras. Então, assim, você não está só, né? Você não está só. E se quiser falar com a Rosiane, é só mandar uma mensagem para ela. Manda uma mensagem pelo Instagram. Isso. Então, eu vou deixar, como eu falei, já vou deixar aqui embaixo todos. Vai deixar os contatos aí, não é? Isso. Pois é, porque eu acho que nesse mundo de loucos, a gente tem que estar unido e um tem que ajudar o outro. Com certeza. Não pode, entendeu? É. O Rafael Hungria, né? Ele fala, ele usa uma palavra que é a unificação, né? Unificação. É unir mesmo as forças, né? Unir o conhecimento de cada um. É unir o amor, né? E é dessa maneira que o caminho vai ficar mais fácil para a gente prosseguir, né? É na união. E não ficando sozinha em casa, na imércia, né? A gente tem que buscar. Buscar o conhecimento. Ficar só no longo. No longo. É verdade. É. Ficar o dia inteiro. Mas você sabe, Rosiane, que eu passei por essa fase? Quando eu comecei o meu processo de despertar, porque eu não gostava de yoga, meditação, eu nunca gostei. Por eu ser muito ativa, né? Até que eu aprendi, não, eu preciso aprender a meditar. Aí eu gostei da meditação. Eu queria ficar o dia inteiro meditando, sabe? E eu ficava assim, não, eu preciso cuidar do meu espiritual. Vou ficar o dia inteiro meditando. Eu vou receber um monte de informações meditando. Eu ficava quatro horas meditando, né? É um processo que eu passei, mas eu sei que eu precisei passar por isso para aprender que não é ficar só na meditação que vai me levar adiante, né? Eu tenho que estar na ativa, sair da inércia. Então foi estando na ativa que as coisas foram ficando mais fáceis para mim, né? E hoje em dia eu aprendi que eu cheguei em um nível de consciência em que eu não preciso mais sentar uma hora para chegar nesse estado de consciência. Eu consigo fazer isso já, assim, eu estalo o dedo e eu já entro na observação de mente, né? Então isso, para você chegar nesse processo, né? É um dia após o outro, né? Tem que ter paciência e saber que quanto mais pessoas a gente encontra que falem a mesma língua que nós, não é, Rosiane? Que entendam o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, melhor aí. Trocar essas ideias, né? Trocar essas informações. Isso é muito importante no começo. As pessoas vão ver o quanto é bom encontrar as pessoas que falam a mesma língua da gente. É bom demais, se sentem em casa. Se sentem em casa. Verdade. E é como se a gente reencontrasse famílias mesmo, né? A gente acaba reencontrando famílias mais num outro círculo do que na nossa própria família. Nossa família estelar, né? É a nossa família estelar, verdade. É igual a gente aqui, nós duas. Eu me sinto parte da sua família, sabe? Porque a gente fala a mesma língua, a gente tem os mesmos pensamentos, né? Então, isso é família. Isso é essa unificação, essa força, né? Que a gente junta. Mas que lindo. Bom, eu acho que nós passamos aqui uma mensagem muito bonita, né? Para as pessoas que estão aí nesse caminho do despertar. Como eu disse, vocês vão poder encontrar a Rosiane, né? Aqui embaixo, na descrição. Vai ter todos os contatos dela do Instagram, do YouTube. Dá um e-mail. E é isso, né? Se você tiver alguma pergunta para fazer para a Rosiane, escreva aqui no comentário. Ela com certeza vai dar uma olhada, né? E vai te responder, tá? Então, é isso. Rosiane, você tem mais alguma coisa para dizer? Ah, não. Só quero agradecer esse encontro maravilhoso. Ainda bem que a gente está fazendo essa live, porque a gente conversava, mas a gente não tem mais tempo, né? É tanto trabalho, é tanto trabalho, que a gente não tem tempo de conversar. E aí, quando marcam a live, é hoje. É, a gente faz festa. Porque, gente, eu fiquei uma semana sem conseguir mandar uma mensagem para a Rose, né? Que a gente sempre ficava mandando áudio. Mas eu fiquei uma semana tão maluca aqui, mas por causa do canal. Por causa do canal e por causa de exceções. Que eu falei, gente, a semana passou assim, ó. Mas eu entendo. Quando os meus amigos estelares somem, eu já sei que é trabalho. É trabalho. Mas acalma depois de novo, né? A gente entra em contato. Exato, exato. Então, agradeço, meu amor. Muito obrigada. O convite, amei fazer essa live. Muito obrigada. Compartilhar um pouco daquilo que aconteceu comigo nessa minha jornada evolutiva. Não é fácil? Não é fácil. Mas quando a gente ama, quando a gente está alincada. Eu digo que eu sou alincada com a espiritualidade 24 horas. E agora eu estou assim, mais acelerada. Digo, gente, pelo amor de Deus. Eu sou instrumento da luz. Se quiserem canalizar, eu estou aqui. Uma coxinha de coisas. Eu quero mais coisas. Então, é assim. Eu amo esse trabalho. Eu imagino. Aí tem uma coisa que eu preciso falar que a Rosiane sempre fala. Ela fala assim, gente, eu queria ir para o mato. Tem minha casinha ali na floresta, no sossego. Mas internet eu tenho que ter para continuar com o meu canal. Exato. Só isso. Eu não quero carro. Eu não quero luxo. Pode ter o peixinho ali para a gente ir pescando e fazendo. A hortinha. Mas a internet para isso aqui, cara. Para o meu canal. Não pode faltar, né? Eu durmo ouvindo live. Eu durmo ouvindo live. Eu não sei nem se eu durmo. Não sei nem como é isso. Que lindo, gente. Quando a gente está ali no caminho do nosso propósito de vida, não é trabalho, né? É uma paixão. A gente vai dormir feliz fazendo isso. A gente acorda feliz fazendo isso. Então, isso é propósito de vida. Como é importante a gente encontrar essa paixão, né? É um motor na nossa vida, né? E a criatividade também nos ajuda a essa chama sempre ficar acesa dentro do nosso coração. Rosiane, eu te agradeço muito pelo seu tempo. Obrigada. Foi tão gostoso estar aqui com vocês. Exato. E para todos vocês que estiveram conosco, muito obrigada pela presença. Obrigada pela sua curtida. Obrigada por você apoiar o canal. Obrigada pela sua presença, pelo seu carinho sempre. Não esqueça de compartilhar esses vídeos com pessoas que você conhece, né? Que estão passando exatamente por esse processo. Que tem uma vida, assim, igual a Rosiane, né? Que vai inspirar outras pessoas. Então, compartilhe com seus amigos, tá? E não esquece de deixar sua curtida. Se inscrever no canal. Apoie a gente nesse trabalho. Então, um beijo no coração de todos vocês. Um beijo, Rosiane querida. E nos vemos em breve. Tchau, gente. Beijo, gente. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.